Amanhã Amanhã eu vou, eu vou pro Juazeiro Vem fecha do bar, se isso me tá cheio de comer Vem fecha do bar, se isso me tá cheio de comer Juazeiro me receba Com festa e alegria Nossa Senhora me chama E pade em si, se eu me guia Pra mostrar a minha arte O forró do Ceará Esse som tão brasileiro Que me orgulho em cantar Esse som tão brasileiro Que me orgulho em cantar